Música Música Virada a noite também vibrou E o bloco da saudade Assim recorda tudo o que passou Música Música Logo das flores anda luz As cartomães, chamboneses Águas pum e o bloco Um dia só Os corações Futuristas, povos Em folia, pirilangos De texas e pior A cor da magnória Virada, o charme Sem rival Jacaranda, a madeira Da fé, crisantemos E tem bote, um dia de carnaval Papão, dourado Cabelo de ouro e bebê Os queridos, o adulto da boa vista E o churuna de São José Príncipe dos príncipes Brilhou Virada a noite E também vibrou E o bloco da saudade Assim recorda Tudo o que passou E o bloco da saudade Com o bloco da saudade Felito Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, cadê teus blocos famosos? Bloco das flores, andaluzas, pirampos, apóstolos dos carnavais saudosos. Felito Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, cadê teus blocos famosos? Bloco das flores, andaluzas, pirampos, apóstolos dos carnavais saudosos. Na alta madrugada, o coro entoava do bloco a marcha regresso. Que era o sucesso dos tempos ideais, do velho Raul Moraes. Adeus, adeus, minha gente, que já cantamos bastante. E o Recife adormecia, ficava a sonhar, ao som da triste melodia. Felito Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, cadê teus blocos famosos? Bloco das flores, andaluzas, pirampos, apóstolos dos carnavais saudosos. Felito Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, cadê teus blocos famosos? Bloco das flores, andaluzas, pirampos, apóstolos dos carnavais saudosos. Na alta madrugada, o coro entoava do bloco a marcha regresso. Que era o sucesso dos tempos ideais, do velho Raul Moraes. Adeus, adeus, minha gente, que já cantamos bastante. E o Recife adormecia, ficava a sonhar, ao som da triste melodia. E o Recife adormecia, ficava a sonhar, ao som da triste melodia. Recife adormecia, ficava a sonhar, ao som da triste melodia. E o Recife adormecia, ficava a sonhar, ao som da triste melodia. Colpo das flores, andaluzas, garthomanes, japoneses, sapos, навsão e o bloco de ação. Os corações futuristas Pocos em fulia, pirilangos de peixe e piol A cor da magnólia Miracos, chameão, sem rival Jacarandá, a madeira da feitriz Andemos e tem bote, um dia de carnaval Papal dourado, camelo de ouro e bebê Os queridos adultos da boa vista E os túneles de São José Príncipe dos príncipes brilhou Virada a noite também vibrou E o bloco da saudade Assim recorda tudo o que passou Logo das flores andaluzas Gato, mangues, jantoneses, águas com um E o bloco, um dia só Os corações futuristas Pocos em fulia, pirilangos de peixe e piol A cor da magnólia Miracos, chameão, sem rival Jacarandá, a madeira da feitriz Andemos e tem bote, um dia de carnaval Papal dourado, cabelo de ouro e bebê Os queridos adultos da boa vista E os túneles de São José Príncipe dos príncipes brilhou Virada a noite também vibrou E o bloco da saudade Assim recorda tudo o que passou Tchau